Abandonam a escola e aí vão ter subempregos e isso tudo acaba comprometendo todo o desenvolvimento profissional dela, o desenvolvimento da sociedade e do país como um todo. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a ginecologista integrante da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Infantopuberal da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Tatiana Serracruz sobre a gravidez na adolescência. Ela abordou os aspectos sociais, biológicos e emocionais da gravidez nessa fase da vida e falou também sobre os riscos para a saúde da mãe e do bebê. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Doutora Tatiana, gravidez na adolescência, um tema importantíssimo, urgente, sempre, né? Infelizmente, há muito tempo que esse tema não perde a sua urgência, né? E é muito importante que a gente possa falar de forma muito aberta sobre esse assunto, principalmente sobre a prevenção também, né, doutora? Uhum, é verdade. Em especial, semana, né, que é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A semana é uma lei, né, desde 2019, né, que já existe uma lei. E o dia 1º de fevereiro, a semana que engloba o dia 1º de fevereiro é voltada para essas ações todas, né? Não que as outras semanas do ano não sejam importantes, mas essa semana em especial para que se dê um enfoque maior nesse assunto, né? Para chamar a atenção do poder público, da sociedade civil organizada, das pessoas como um todo, sobre um tema tão importante e que é tão relevante para o país, né? Para todos nós. Nossa, eu estou vendo aqui... Para o desenvolvimento do nosso país. Sem dúvida. Eu estou vendo que no Brasil, um em cada sete bebês é filho de uma mãe adolescente. É muito, né? É um número muito grande. Sim, é um número bastante expressivo, né? Embora essas taxas tenham reduzido, né, elas continuam sendo bastante preocupantes, né? A gente ainda não está com índices próximos de países mais desenvolvidos. A gente precisa ainda melhorar muito. Embora as nossas taxas tenham reduzido bastante do ano 2000 para cá, em especial após o ano 2014, essa queda tenha sido mais acentuada, a gente precisa ainda reduzir muito mais esses índices de gestação na adolescência. Em especial em locais mais remotos, né? A gente vive num país muito grande, um país de dimensões continentais. E existem algumas regiões de acesso mais difícil, onde as políticas públicas têm uma dificuldade maior de chegar, né? De atingir as pessoas que moram nesses locais, em especial na região norte. Então, é importante que se desenvolvam estratégias para atingir também essas pessoas que vivem nesses locais mais remotos, de acesso mais difícil. Doutora Tatiana, quando a gente fala em adolescência, a gente está falando em garotos e garotas, a partir de que idade? Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 10 aos 19 anos. Segundo o nosso Estatuto da Criança e Adolescência, é um pouco mais restrito, né? Aí seria, a gente vai falar até os 18 anos, mas, enfim, é essa faixa etária, né? É muito chocante, né? Porque, principalmente as meninas, né? Que são as que vão gerar um bebê ali. Como que esse corpo pode dar conta disso, doutora? Eu queria falar, então, sobre os riscos mesmo para a saúde, os riscos biológicos, digamos assim, né? Para a saúde dessa menina, que ainda não é uma mulher, né? Mesmo com os seus 15 anos, a gente sabe que a menina está em formação ainda naquele corpo, né? Quer dizer, não sei se estou falando bobagem, biologicamente falando, né? Mas, assim, pode trazer risco? São gravidezes de risco? Sim, então, a gente costuma dividir essa faixa etária entre 10 e 14 anos e dos 15 anos em diante, né? Dos 15 aos 19. O que acontece? Quanto mais precoce essa gestação, maior é esse risco biológico. Pelo fato do corpo dessa garota não estar ainda totalmente formado. Mas, de qualquer forma, existe um risco biológico associado ao fato de, na grande maioria das vezes, ter uma primeira gestação, tá? Então, existe um risco associado à primiparidade, né? Que a gente diz que é a primeira gestação, porque existe, por exemplo, uma patologia que é mais comum na primeira gestação, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, que é quando ocorre aquela elevação da pressão arterial associada à gestação. Então, esse é um risco. O outro risco são infecções sistêmicas que não sejam diagnosticadas durante essa gestação e também infecções urinárias, que estão relacionadas, na grande maioria das vezes, ao não comparecimento dessa adolescente ao seu pré-natal, de forma, da forma como deveria, né? Uma baixa adesão dessa adolescente ao pré-natal. Então, elas costumam iniciar o seu pré-natal tardiamente, até por uma negação daquela gravidez, não acreditar que possa estar grávida e não ter uma real adesão ao pré-natal, faltar consultas, né? Então, daí a importância de haver uma busca ativa por parte das unidades de saúde, das equipes de saúde dessas adolescentes, para que elas realmente compareçam aos serviços para a realização do pré-natal. E um outro fator é o risco da prematuridade, dos trabalhos de parte prematuros. E levando a casos extremos, né? Todos esses problemas de infecções, de pré-clâncer, clâncer, podendo chegar ao óbito materno. E uma das grandes causas de óbito entre adolescentes de 15 a 19 anos é a gravidez, as complicações da gravidez, do parto e dos abortamentos, né? E, então, são complicações sérias que podem adivir de uma gestação. E quanto mais precoce essa gestação, maior o risco de haver complicações pela imaturidade física, realmente, né? Agora, o maior risco mesmo, o ciclo social, né? Que existe no sentido de evasão escolar, da não vivência plena da sua adolescência, da superposição de crises, que a adolescência é uma crise, que é um período de mudança, a perda do corpo da infância para adquirir o corpo da mulher adulta, né? Então, ela não vai vivenciar realmente aquele período da adolescência e ela vai deixar de ser filha para ser mãe, né? Nossa, que já é um processo difícil para uma mulher, né? Que muitas vezes até planejou a gravidez, né? Eu que sou mãe falo muito disso aqui, né? É um processo, quer dizer, e ainda assim é um processo difícil, imagina, para uma menina, né? Que não tinha ideia do que viria com essa gravidez. E muitas vezes elas vivenciam uma maternidade solitária, né? Porque elas não têm, às vezes, o apoio da família, o apoio do parceiro, do pai daquela criança, abandonam a escola, não vão se preparar de forma adequada para assumir um papel futuro profissional, e aí vão ter subempregos, aí nós vamos ter, então, uma perpetuação do ciclo da pobreza, e isso tudo acaba comprometendo todo o desenvolvimento profissional dela, o desenvolvimento da sociedade e do país como um todo, né? E a gente pode até dizer que a gente tem vários Brasis, né? Que existem nesses lugares mais remotos, como eu comentei, a gente vai ver até aquela situação dos cagamentos infantis, né? Verdade. É, aquela situação de, ah, engravidou, então vamos fazer um puxadinho lá no fundo da casa, e eles vão casar, vão ficar morando lá, e aí ninguém estuda, e aí aquele emprego não muito adequado, aquela situação informal, algumas vezes isso tudo está atrelado a uma situação de violência, meio mascarada, né? E é uma situação muito delicada, e é um problema social muito sério. Nossa, é muito complicado, e aí a gente falando aqui, né, das questões que atingem a mãe, você colocou algumas questões também que atingem o bebê, eu fico pensando até na amamentação, né? Sim, eu fico imaginando no meio de tudo isso que você colocou, quer dizer que deve ser ainda difícil que esse bebê consiga ser amamentado dentro desse contexto, né? Então, o bebê já também começa, digamos assim, perdendo essa oportunidade, né, de se fortalecer, de se imunizar, enfim, ter todos os benefícios do leite materno, né? Ah, claro que elas vão ter muitas vezes um pouco mais de dificuldade para amamentar, vão precisar de mais orientação, é importante que a equipe que está acompanhando essa adolescente forneça as orientações necessárias para que ela consiga amamentar de uma forma adequada e plena o seu bebê, mas, com certeza, as dificuldades vão ser maiores do que para uma não adolescente, né? Com certeza, meu Deus! Principalmente se não tem um bebê prematuro, aí então as dificuldades, e esse bebê prematuro também vai ocupar leitos de UTI, né, as dificuldades para cuidar desse bebê prematuro sempre são maiores do que para um bebê não prematuro, o acompanhamento de um bebê prematuro depois é diferente do que para um bebê a termo, né? Tem que ter um acompanhamento a vida inteira, né, doutora? É, todos devem ser acompanhados, né? O bebê prematuro, algumas vezes, ele vai precisar de um acompanhamento especial por um tempo mais prolongado, né? Doutora Tatiana, como é que a gente pode falar de prevenção? É educação, não tem jeito, né? É, a prevenção, claro, é super importante, além dos métodos contraceptivos, claro, em especial os métodos que a gente chama de longa duração, que são os chamados LARC, entre eles são o DIOS, né? Tanto o DIOS de cobre, como o DIOS medical, o DIOS hormonal e o implante, e dessa adolescente poder ser orientada quanto à anticoncepção e ter acesso aos diversos métodos e, em especial, a gente prevenir a reincidência da gravidez na adolescência, que, às vezes, a gente encontra adolescentes de 18 anos com 3, 4 filhos, né? É importante que exista uma interface em que a educação, a saúde, cultura, o esporte, o lazer conversem entre si e que a gente consiga manter os nossos adolescentes na escola e fazer com que esses adolescentes tenham projeto de vida. E adolescente, quando a gente diz adolescente, é adolescente menina e o adolescente menino, né? Todos eles, todas as pessoas, né? E as pessoas precisam ter projeto de vida. A partir do momento que se tem projeto de vida, a maternidade ou a paternidade isolada por si só deixam de ser o único projeto de vida que essa pessoa possa ter. Porque, muitas vezes, uma pessoa que vive num lar não muito bem estruturado, que vive, às vezes, numa situação de violência em casa, e que não tem um projeto de vida, um projeto de futuro, ela vê na maternidade ou na paternidade um projeto de vida. Alguém pra ela amar, alguém que vai lhe dar carinho e aqui ele passa a ser o objetivo da vida dela. A partir do momento que ela tem um outro projeto de vida, não que ela vai deixar de querer ter uma família, constituir uma família e ter um filho, mas aquele não vai, vai deixar de ser o objetivo primordial, né? Montar uma estrutura de vida primeiro que lhe permita viver essa maternidade ou essa paternidade de uma forma plena, podendo oferecer a esse filho, a essa filha, condições de ser criado de uma forma mais segura, num lar estruturado, de uma forma diferente, né? Num momento, talvez, mais adequado. Eu entendi perfeitamente o que você colocou, doutora Tatiana, porque, claro que a gente não tá falando nesse caso de situações de violência, né, de abuso, não, mas no caso de situações em que aquela adolescente e até às vezes o garoto também idealizam, né, numa vez, uma solução pra alguns problemas, né? E a gente sabe que na adolescência é um momento de muitos conflitos, né, doutora? A gente tá ali tentando se encaixar no mundo, é um momento delicado pra todas as pessoas que se lembram, né, que já foram adolescentes, sabe o que a gente tá falando. Então, existe mesmo pra algumas pessoas essa idealização, como se fosse uma romantização que tem a ver muito com a imaturidade dessa fase da vida também, né? Quer dizer, e a realidade é muito diferente, né? Um bebê que chega na adolescência, ele traz muitas responsabilidades, muitas dificuldades, principalmente se é, né, uma, uma, são pessoas que já estão numa situação mais vulnerável, né? Sim, com certeza. E existe aquele pensamento mágico, né, também do adolescente, que ele não correlaciona aquela ação dele com uma determinada consequência, né? Isso também, essa forma de pensar, né, essa forma de pensamento do adolescente também tá relacionada com isso que você comentou agora. É, eu já ouvi relatos de pessoas que, enfim, tiveram, né, seus bebês na adolescência e que falavam exatamente isso. Eu não sabia que engravidava. Eu fiz sexo, mas eu queria fazer sexo, eu não queria ter um bebê. Eu não sabia que uma coisa levava a outra. Doutora, pode parecer chocante pra quem tem muita informação, né, doutora? Mas não é, tem muita gente que não sabe mesmo, né? É, é isso mesmo. E aí tem que ter esse apoio mesmo, tem que entrar. E aí é que entra a escola, poder público, né, doutora? Pra orientar, não só fornecer preservativo, mas pra orientar também, né? Pra orientar, é um trabalho também, todo um trabalho de, além do projeto de vida, do adolescente ter um fortalecimento da sua autoestima, que é muito importante. E isso também vem junto, além da prevenção da gravidez, da prevenção de doenças, né? Porque não é só usar um método anticoncepcional eficaz, a gente fala muito também da dupla proteção, de usar um método de barreira associado pra prevenir doenças, né? Claro. Então, isso vem atrelado, né, a essa prevenção. Por isso que a gente fala tanto da importância das escolas também, né, essa parceria, né, doutora Tatiana, de estabelecer esse diálogo com esses adolescentes, né? Sim, é muito importante que a escola faça parte e a família também, né? Você falou agora que, às vezes, o adolescente, ele não tem esse contato, mas é importante a gente trazer a família pra essa conversa, né? O adolescente, ele tem que sentir esse apoio da família, que a família tá junto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, hoje em dia, a gente vê muito mais a presença da mãe junto com a adolescente, trazendo a adolescente pras consultas, dizendo, olha, a minha filha tá namorando, começou a namorar, eu vim trazer, eu quero que ela utilize um método anticoncepcional, ela não tá tendo ainda uma vida sexual, mas eu quero que ela utilize um método, ou que ela já conheça o caminho, né, pra outro dia que ela precisar. Então, a gente vê mães, pelo menos, mais abertas a esse diálogo, né? Que bom, doutora. Então, essa postura das mães é muito importante, que já são mães, né? São mães já que, de uma outra geração, né? Que tem uma postura um pouco mais aberta. Claro, não são todas, mas uma grande maioria. A gente já vê muito mais esse tipo de situação. E os profissionais da saúde estão mais bem preparados também pra lidar com essa questão, doutora Tatiana? Vou te dizer que nem todo profissional da saúde gosta e está preparado pra atender o público adolescente. Então, isso é importante a gente colocar, porque não adianta a gente falar assim, ah, não, tem que atender o adolescente. Porque o adolescente, ele precisa de um atendimento diferenciado, né? Em primeiro lugar, pra gente atender adolescente, é preciso a gente estar de bem com o adolescente que a gente foi, né? É preciso a gente ter resolvido os nossos conflitos. A gente não pode atender o adolescente colocando juízo de valor, querendo julgar a atitude do adolescente. Então, tem que ter uma postura e uma forma de atendimento diferente diante do adolescente. Então, nem todas as pessoas gostam e estão preparadas para o atendimento do público adolescente. E quando eu digo isso, não é só a equipe de saúde, o profissional de saúde, é todo mundo que vai atender. desde a recepcionista que recebe lá o adolescente, lá na porta da unidade, o pessoal da limpeza, todo mundo. Então, os locais que recebem o público adolescente, tem que ser locais acolhedores para esse adolescente. Perfeito, doutora Tatiana. Porque o que se pretende é estabelecer uma relação de confiança, né? É isso que é o objetivo. Exatamente. Olha, adorei nosso bate-papo, fico muito grata, viu? Acho que é, assim, um início, né? Eu sei que é uma conversa que tem muitos desdobramentos, né? É bastante, é mais complexo do que as pessoas imaginam. É difícil falar de diferentes realidades, mas eu acho que foi um pontapé interessante. Eu fico aqui à disposição para que a gente volte nesse assunto sempre que necessário, viu? Ah, muito obrigada. Foi ótimo mesmo, adorei. Um abraço muito grande para você, doutora Tatiana. Até a próxima. Outro até. Obrigada. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. the Rádio Nacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.